E aí, gente? Mais um vídeo no ar. Hoje é aquele vídeo que vocês adoram, que a gente vai falar dos produtos mais usados, os favoritos do mês, com aquele mix de produtos. Então vai ter cabelo, vai ter skin care, vai ter maquiagem, vai ter um monte de coisa. Dê um joinha, se inscreva aqui no canal e vamos pro vídeo. Bom, gente, então vamos lá. Vamos falar dos meus produtinhos aqui que eu usei bastante no mês, que é provável, porque assim, chega muita coisa. Então tem coisa que chega e já vou usando, né? Acabou de chegar, você já ama. Tem coisa que eu tava usando há muitos meses, mas assim, eu não tava usando com frequência, né? Então eu pego aqueles produtos que eu mais peguei ali no mês, ou que eu mais amei, e eles vêm pra cá. Antes de mais nada, eu quero falar duas coisinhas aqui. Agora a gente tem uma newsletter muito legal, onde vocês vão receber as novidades linhas. Então vai ter novidade que sai no blog, os vídeos, algum vídeo, uma dica que eu coloquei lá no meu Instagram. E a parte mais legal, promoções. Sim, promoções e eventos. Sabe aqueles eventos que eu faço online, que eu chamo 50 leitores? E os 50 leitores que vão no evento tem, assim, uma super oportunidade, várias surpresas, sim. Várias marcas, assim, incríveis. Então quem estiver inscrito na minha newsletter vai receber a oportunidade de se inscrever antes. Então quem se inscreve, geralmente eu abro 50 vagas. Os primeiros 50 vão no evento. Então quem estiver inscrito, recebeu o e-mail, se cadastra ali e vai pro evento. A gente vai ter um evento semana que vem. Então entra aqui, vou deixar na descrição do vídeo, só clicar, confirmar o recebimento, que aí você vai ficar cada 15 dias, mais ou menos, a gente manda um monte de novidades. E a segunda coisa, pra quem nunca viu esse tipo de vídeo, todos os produtos que eu falar aqui estarão na descrição do vídeo. Então não entendeu o que eu falei, não viu a cor, vai estar tudo aqui embaixo. Então todos os meus vídeos, todos. Olhem a descrição que você vai descobrir coisas novas. Às vezes tem desconto, às vezes tem surpresa, sempre tem coisas boas. Então olhem aqui. Eu vou hoje falar tudo misturado. Eu vou seguir aqui a minha listinha do blog e a gente vai falar um pouquinho de cada aqui. Vou começar pela máscara noturna relaxante de My Clarence. Quem não conhece, My Clarence é uma linha mais jovem de Clarence. Clarence é a marca que a gente já ama, aquela marca francesa incrível, que tem ingredientes incríveis, os cheiros, assim, de outro mundo. E eles têm uma linha que se chama My Clarence, que é uma linha mais... Vamos dizer assim, que ela é um pouco mais barata do que a linha tradicional. E ela é uma linha voltada pro público jovem, porque ela tem produtos mais... De limpeza e cuidados iniciais, vamos dizer assim. Mas o que não quer dizer é que só jovem pode usar, gente. Porque eles têm uma água micelar maravilhosa, tem limpador maravilhoso, tem tudo. E uma das coisas maravilhosas é essa máscara, que qualquer pessoa vai usar. Essa máscara aqui chama Recharge, ela é super calmante. A nova Recharge Relax Sleeping Mask de Clarence é uma máscara facial noturna à base de plantas com semente de acerola, figos e extrato de Jung... Eu não sei o que é isso, mas ele diz que é pra desintoxicar e hidratar. Sua fórmula não deixa resíduo pegajoso. E a primeira máscara intensiva de Clarence para a noite. Que aí durante a noite a pele trabalha e durante o dia você vai acordar com a pele maravilhosamente hidratada. Essa máscara é muito boa. Eu amo. Amo máscara noturna. Eu adoro, né, que são as Sleep Mask. São aquelas máscaras que a gente passa por cima de tudo. Então você passou toda a sua rotina, fez todo o seu, né, passo a passo do seu skincare. E aí você vem com a máscara. Essa daqui ela é um creminho meio gel, tá vendo? Então ela não fica pesada, né, porque tem Sleep Mask que é bem pesada. Essa aqui ela fica entre um gel e entre um creme. Então ela espalha muito fácil e ela não vai tirar o produto que você passou por baixo. Muita gente tem essa dúvida. Fala, ah, mas se eu colocar em cima? Não. Ela vai formar uma camada superior que ela vai manter tudo o que você usou na sua pele. Como se você fizesse uma capinha. E aí quando você vai acordar de manhã a sua pele vai estar hidratada muito bem. E ela assim... Ai, ela não pesa. Ela não vai deixar sua pele oleosa, né. Porque tem gente que acha que é isso. Não. Ela é muito gostosa. Aqui tem todos os ingredientes. Ela tem água de coco, extrata de rosas, os alpes, figo, acerola. E esse Jung, que é essa substância nova, essa embalagenzinha aqui, ó. Ela é de vidro pintado, né. As embalagens da Clare estão todas diferentonas aí. Então olhem o link aqui porque a minha já está na metade? Na metade. Usei muito. Olha, Sleep Mask. Outro produto que eu vou falar... Vocês estavam pedindo muito, muito. Eu até demorei pra falar, né, porque eu já estou usando ele há algum tempo, como vocês podem ver. É essa coisa maravilhosa. Isso daqui é um produto da linha B. Royale de Guerlain. Ele chama Scope e Hair. Esse produtinho aqui, que é de skincare, senhora não, é de cuidados capilares de uma marca de luxo. Que tem o cheiro mais magnífico de coisas de cabelo que eu já usei. Gente, é assim, inebriante. É uma fragrância tão rica, tão deliciosa, tão rica, tão, assim, diferente, que dá vontade de você passar isso o dia inteiro. Então vamos começar aqui. Tem vários detalhes aqui. Primeiro que a embalagem é igual da linha de skincare, só que ela é comprida. E tem uma coisa que é muito bacana, que é essa pipeta aqui, grandona, ó. Essa pipeta enorme e fininha. Por que que isso é legal? Porque você vai enfiar isso bem ali no fundo do cabelo e vai pingar. E você vai enfiando ali e pingando, enfiando e pingando. E ela entra no cabelo muito fácil. Quem tem muito cabelo como eu, eu tenho muito, muito, muito cabelo. O que que acontece? É difícil, assim, né? As coisas que você põe aquelas pipetas maiores, não entra. E não entra no couro cabeludo, porque o foco disso é também tratar o cabelo. Mas o foco tá na pele do couro cabeludo. Ele vai melhorar a resistência da pele do couro cabeludo. Então, ó, você faz isso aqui, ó. Essa é a quantidade que você vai usar no cabelo inteiro. Dá uma apertada. Então, assim, não vai encher a pipeta inteira, né? Porque o foco dela ser grande, ela é entrar no cabelo. E aí você vai pingar as gotinhas em pontos na da sua cabeça e vai massagear. Que eles não falam, mas acho que no site tem... Como que eles aplicam? Eu, na verdade, eu só passo e vou fazendo uma massagem assim. E aí depois você pode pegar umas gotinhas e colocar no cabelo. Mas vamos lembrar que, assim como aquele óleo facial, ele é líquido, tá vendo? Então ele é um óleo... é um water oil. Então ele é bem aguadinho, ó. Então não é aquele óleo que você vai passar na ponta pra selar a fibra do cabelo. Não, é diferente. Ele vai tratar a pele. Então ele é um skincare capilar. Então ele é concentrado na tecnologia Dynamic Black Bee Repair, né? Que são... o mel que vem das abelhas negras de Wansan, que é uma ilha na França. O óleo, em sério, triplica a vitalidade do couro cabeludo. Aumenta a resistência da fibra capilar cinco vezes para um cabelo 55 vezes visivelmente mais grosso. Então esse mais grosso, a gente... assim, não é que ele vai engrossar o cabelo, tá? O cabelo a gente já falou aqui, né? Teve um vídeo que a gente já explicou que ele é geneticamente, né? Feito ali e você não consegue deixar um cabelo fino grosso. Então o meu cabelo é fino, ele vai continuar fino. Só que se o teu cabelo ele tiver com alguma deficiência, alguma coisa que ele não tá do jeito que ele deveria estar conforme a natureza dele, de repente por química, você tratou, sei lá, o couro cabelo de alguma forma que agrediu esse cabelo, ele vai ajudar a melhorar. Normalmente, quando eles falam de engrossar o cabelo, é como se fosse uma capinha em volta, que ela vai parecer que esse cabelo é mais grosso, mas não é que ele vai ficar mais grosso, né? A gente gosta de deixar claro. Mas eu achei ele muito legal porque ele vai tratar, né? Então é como se a gente estivesse fazendo o skincare normal, só que no couro cabeludo. E o cheiro disso é surreal. E assim, dura de um dia pro outro. Então eu passo aí no final, dou uma passada no cabelo, eu fico cheirando o cabelo. É muito bom, gente. É muito, muito bom. Só pra vocês verem a quantidade, o meu tá aqui, tá? Acho que vai ter uns dois meses já. Mas é o tipo de produto que eu usaria pelo cheiro, mesmo se ele não tivesse nada, porque é um perfume, assim, pro cabelo. Muito elegante. E assim, não é nada demais, sabe? Só quem vai chegar perto, assim, vai sentir. É muito, muito bom. Então tá aí, gente. Super aprovado, quem tinha dúvida. Aí a gente vai pra uma maquiagem. A lista hoje tá toda misturada aqui. Mas a gente vai atiçando aí todos os gostos. Eu vou mostrar esse daqui, que ele é o iluminador Dior Skin Forever Couture Luminizer. Ele é um iluminador que revela um acabamento iridescente, espetacular e amplifica o brilho da teça. Concentrado em madre pélulas com reflexos multidimensionais, né? Aquelas pérolas facetadas. 99% de pigmentos de origem natural. Este pó iluminador funde-se com a pele, proporcionando a fixação perfeita da maquiagem de manhã e de noite. Olha esse luxo. Então ele tem... Ele é como se fosse uma bolsa de verniz, tá? Ele tem aquele matelacente Dior, ó. Ele é fofinho aqui. E aqui a embalagem é plástica. Aí a gente... É lindo demais, né? Aí a gente vai pro pó mesmo. Que é um dourado. Mas ele... É que não sei se vai dar pra ver. Eu tô com ele aqui, ó. Ele fica muito suave, muito natural. Acho que tem outros tons. Esse meu... É, tem. Esse meu é 01 Nude Glow. Da cor 01. E ele... Vem. Ele dá um brilho muito lindo. Então você pode usar, por exemplo, pontual, mais concentrado. Ou pode pegar um pincel gordão assim e dar uma pincelada no rosto todo. Se você tá com uma base mate, por exemplo, e você quer um brilho, você dá uma jogada assim. E ele fica muito, muito, muito lindo. Ele é mais suave daquele anterior que eu tinha, que era uma edição limitada. Então quem quiser se joga, porque esses aqui costumam esgotar e não ter mais. Agora a gente vai falar do... Tom Balm, maravilhoso. Aliás, essa marca, gente. Drunk Elephant. Eu sei que vocês não contratam ninguém, mas vocês podiam me contratar. Porque isso aqui é maravilha. É o hidratante labial regenerador Drunk Elephant Lip Balm. Este balme labial hidrata, dá volume, ajuda a rejuvenescer e nutrir os lábios delicados. Vale muito falar esse, porque eles são bem assim pegados nessa coisa de pele delicada, que eu amo. Enriquecido com uma combinação rica de antioxidantes, de óleo, de abacate, noz, mongongo, além de um triptídeo e algas marinhas. Ele proporciona lábios mais volumosos, né, porque ele vai hidratar, basicamente é isso. E é uma linha labial, um contorno labial mais definido. Ele é rico, amanteigado, tonifica os lábios ásperos e ressecados, deixando hidratado e saudável. Ele é carregado com folha de chá verde, rico em antioxidantes e vitamina C. Ele ajuda a neutralizar os radicais livres, agressores externos, que causam os sinais prematuros do envelhecimento. Então, gente, ele é um balm. Só que ele é um balm muito bom. A embalagem dele é gordinha aqui, ó, tá vendo? Ó, é gordinha. Ele não tem cheiro de nada e não tem gosto de nada. Como o Drunk Elephant, eles não põem cheirinho, nada, nada. E ele é muito prático de passar e a hidratação dele é duradoura. Então, assim, agora que tá frio, você passa de noite, você acorda, parece que, tipo, eu não sei, minha boca é muito ressecada. Então, assim, se eu não passo nada durante a noite, eu acordo tudo assim, né? E esse daqui, eu acordo exatamente do jeito que eu fui dormir. Então, ele não forma uma camada grossa, porque normalmente esse efeito eu consigo com balmes mais grossos ou a base de óleo. Então, aqueles mais oleosos, que ficam, né, mais grudentinho assim, eles deixam essa hidratação mais prolongada. Esse não. Ele dá um acabamento leve, né, não é uma coisa pesada, que você fica se lamecando ou grudando no travesseiro, por exemplo. Mas ele hidrata muito. E eu tô dando um exemplo à noite, porque eu tô deixando ele do lado da minha cama, mas você vai usar ele o dia inteiro, tá? Ele é feito pra área dos olhos também, ó. Ele é um lip e um eye balm. Então, quem quiser, que eu não ache nada higiênico, você passar o negócio na boca e depois passar no olho, né? Então, acho que se eu tivesse que usar no olho, eu só usei uma vez. Eu teria dois. Mas imagina a praticidade de quem passa isso daqui. Ele hidrata bem, tá? Passa na região dos olhos, ele vai dar aquela hidratada. Então, quem tem pele sexo aqui é muito bom. Eu penso, assim, muito mesmo em ter mais um pra área dos olhos, porque ele é excelente. Ele não é um balm barato, como nada de Drunk Elephant, mas, assim, super, super aprovado. Agora a gente vai falar de um outro balm, mas balm por conta da textura deles. Aqui é o balm para olhos de Clarins Total Eye Smooth. Ele é um balm para olhos anti-idade inovador, com função dois em um. Ele minimiza a aparência de rugas e olheiras e bolsas para olhos mais jovens e devolve o brilho. Uma potente mistura de extrato de albísia, cafeína e castanha de cavalo. Evoca olheiras, inchaço e sinais de fadiga causados por um estilo de vida agitado. Os extratos de canguru flower... Ah, flor de canguru, gente. Essa flor de canguru tem vários produtos de Clarins. E o mitracar, os visivelmente firmam, elevam e combatem as rugas. A nova madre pérola de Clarins ilumina a pele para que os olhos pareçam mais claros. Pode ser usado sozinho? Pode, né? Ele é um dos tratamentos de óleo de Clarins, acho que são cinco, se eu não me engano. Mas como eu tenho uma região muito ressecada, pra mim ele funciona em conjunto com o outro. Então eu gosto muito dele em cima do Double Serum. Ou de um outro serum que eu acho que dá uma... Ele acaba penetrando mais na pele e prolonga a hidratação junto com ele. Ele é bem diferente, ó. Tá vendo? Ele é um creme durinho aqui. E aí quando você passa, é muito legal isso, ó. Ele é um... como se fosse uma mousse. E ele dá um efeito ótico muito legal, porque ele minimiza as linhas, assim, na hora. Não sei se vai dar pra ver, mas ele fica mate. É muito diferente isso. Ele ilumina por conta dessas pérolas. Então, assim, você tem um aspecto que a região tá mais clara, mas ao mesmo tempo, como ele dá um efeito blur, ele disfarça as linhas, tá? Pra entender. Então, por exemplo, se você não tá de maquiagem, tu tá só com ele, só com ele você já consegue ver a diferença, porque ele dá uma alisada. É como se fosse um efeito de um primer, né? Só que ele é mais fino e trata a região. Então, mesmo nos dias que eu tô em casa, que eu tô sem maquiagem, eu passo, eu já me sinto, sabe, melhor. Como você vê, você fala, ah, a região tá mais iluminada, você fica com um aspecto mais saudável. E é que não dá pra ver mesmo, mas ele fica mais matezinho. E ele tem um toque avelotado. Então, pra quem não gosta, que quando a gente passa creme pra área dos olhos, por exemplo, você fica molhadinho, né? Eu amo a sensação desse molhadinho, mas tem que esperar absorver pra você passar a sua maquiagem. E esse já não. Você passa, ele já fica meio que um primer ali. Aí você já vem com o corretivo. Então, gostei muito. Vou falar mais dele em breve, aí eu dou mais detalhes. E aí temos mais uma maquiagem, que eu já conheço desde o ano passado, mas eu tinha a cor errada. E aí chegou a cor certa, agora eu sou muito feliz, que é uma base meio polêmica. Porque tem gente que ama e tem gente que odeia. Então, se você tá aí no time, se eu não me engano, já entrou no ar o vídeo que eu mostrei ela. É, acho que tá lá no meu Instagram. Eu vou deixar o link aqui, que eu passei essa base pra vocês verem o efeito. Porque eu não vou passar aqui, porque no caso eu já estou de base. É, mas essa base aqui é a Good Apple, da KVD, antiga Kat Von D. A minha cor que eu tinha antes, essa era essa 04, que ela é mais clara que minha pele. Tá? E agora eu tenho a 008, que dá certo na minha pele. Essa daqui. Então, essa daqui é mais rosada, essa aqui é a mais amareladinha. Eu acho que até tem uma outra que daria certo. Eu acho que é a 006, tá? Mas essa daqui deu. Mas só pra vocês verem a diferença. Lá no vídeo eu mostrei a diferença de cada uma. E por que que essa base é legal? Porque é uma base extremamente hidratante. Ela é um creme, tá? Então se a gente passar, lá no vídeo vocês vão ver. Ela é um cremão, assim. Só que pra você passar, você tem que tomar muito cuidado. Porque é uma base de altíssima cobertura. O pessoal, né, dos aplicativos, eles passam com o pincel, assim que você cobre, é uma tinta. Realmente é uma tinta. Só que se você achar, ah, legal, cobriu tudo e começar a passar assim no rosto todo, vai ficar uma camada grossa e feia. E você vai ficar linda na hora, vai passar 15 minutos, o topo ali vai estar horrível, toda craquelada. E o que que as meninas fizeram? As gringas fizeram isso e saíram, olha, mas que a base fica uma droga, não sei o quê. Ao mesmo tempo que falavam que a base ficava uma droga, essa base vendia a rodo. Então eu já vi gente que odeia e já vi gente que ama. Eu amei. Porque eu aprendi a passar. Então você passando ela pouca quantidade e esfumando, ela é uma base que vai hidratar a sua pele e vai dar uma cobertura e vai deixar uma pele mais macia e mais assim. A cobertura dela é muito boa. No vídeo vocês vão ver, ela cobre bem. Só que eu acho que você tem que ter mão pra passar. Então pega um pouquinho e vai esfumando, porque ela rende muito. Não passa igual você tá passando base comum, tá? Porque ela é uma base, sei lá, dez vezes mais cobertura do que o normal. E aí você esfuma, esse vai ser o acabamento. Então ela fica uma pele mais, vocês viram, ela tá iluminada, tá hidratada. Então se eu pego aqui, ó, ela hidrata. Mas não passeio o suficiente pra ela acumular. Porque se você passa mais, ela se faz assim, ó, ela acumula tudo nas linhas e fica horrível. Então lembra de passar esfumando, siga lá o meu passo a passo. Se vocês vão gostar, é muito bom, gente. Mas tem este detalhe. Agora a gente vai falar do creme mais caro da minha prateleira. Sim, sim, ele é caro, gente. Ele é caro, eu demorei pra testar, mas ele é maravilhoso. Mas ele é caro. Uma dica é, ele tem refil. Então assim, o potinho dele, no caso, você vai comprar a primeira vez, ele vai ser bem mais caro. E com refil ele é bem mais barato. Então assim, de repente você compra o refil, enfim. Mas tá aqui, ó, o pote é esse daqui, a linha Absolute Lancome, que é este luxo aqui, essa embalagem incrível. E o potinho tá aqui dentro, tá? Então se você girar ele aqui, ó, ó, este aqui é o creme, tá? E ele é bastante creme, ele tem 60ml. Normalmente, os cremes faciais tem 50ml. Então se a gente pegar Chiseido, Clarins, tem 50ml. Esse daqui tem 60ml. Ele tem um cheiro muito bom. Muito bom. Se você gosta de rosas frescas, ele tem cheiro de rosas frescas. Sabe o que ele lembra muito? A máscara da Sisley. Quando eu abri esse creme, eu cheirei, eu falei, gente, ele tem o cheiro da máscara da Sisley, que é aquela máscara cara. Então, assim, deve ter uma rosa muito poderosa aqui, porque ela custa cara nas duas marcas. Assim, ele tem rosa aqui dentro. A textura dele, vocês estão vendo que ela é grossa. Só que é uma textura excepcional. É uma textura que você passa um tiquinho, ele dá um efeito, você sente que é um creme grosso, mas quando você passa na pele, ele derrete na pele. Então ele derrete, ele hidrata na hora, e parece que você tá passando um creme que vai te dar uma super hidratação, mas que ele dissolve na pele. É uma textura impressionante. É uma textura, assim, sensacional. E uma coisa que eu acho legal falar é que as pessoas, às vezes, falam assim, ah, mas creme de luxo. O que ele tem de tão diferente, né? Além de embalagem e tal. Então, normalmente, fragrância, porque fragrância, parece que é muito caro. Então, se você quer uma fragrância especial, que te dê essa sensação de prazer, de aromaterapia, enfim, é uma coisa cara. E o sensorial, pra você ter um sensorial desse, com todos os ingredientes que vão beneficiar a tua pele, e ter um sensorial perfeito, é caro, gente. É muito desenvolvimento e tal. Por isso que a diferença de um creme de farmácia, que você fala, ah, mas a amelha é quente, ah, a textura é gordurenta, você não gosta, de repente você usa um de luxo, você fala, ah, o que que é isso? É isso, gente. É o que que é isso? Então, vamos ler sobre ele, porque não é só isso, né? Então, ó, com três poderosos extratos de rosa, o novo Rich Cream, rejuvenesce visivelmente a pele, restaurando a hidratação, firmeza e preenchimento. Essa textura única, super nutritiva, cria uma jornada sensorial, desde o primeiro contato com o produto, deixando a pele instantaneamente hidratada por 24 horas. Esta poderosa fórmula, regenera a aparência global da pele, deixando a mais jovem, uniforme e radiante, com rugas e linhas finas reduzidas. Então, ele é aquele creme, cremão, tá? Eu só uso ele à noite, que vai melhorar de forma global. Então, vocês viram que ele tem ativos, que ele trata a pele em vários aspectos, né? De firmeza, de hidratação. E é maravilhoso. É maravilhoso, sabe? É uma experiência, realmente, assim, é uma coisa diferente. Eu acho que... Tem muitos ingredientes, acho que são as rosas, né? Porque é muito, muito cisne. Acho que cisne deve ser, sei lá, mais caro ainda. Deve não, é mais caro ainda. Mas, enfim, essa linha é a linha Premium de Lancome. Quem não conhece e puder conhecer, eles têm uma ampola sensacional, um óleo sensacional. E, assim, esse creme, incrível. Agora, a gente vai falar de um muito bom para usar à noite e bem mais barato, né? Mas ele é muito bom também. Esse daqui é o óleo novo de Care. Esse daqui chama Beauty Night Oil. É o lançamento último, né? O lançamento de Care. Eu acho que... Não sei, eles vivem lançando coisa, né? Mas esse daqui acho que foi o último. Então, ele é um renovador facial noturno. Por que noturno? Porque ele é um óleo. Pode usar de dia? Pode. Quem tem pele seca, pode usar tranquilamente, tá? Exclusivo blend de óleos que promove a regeneração dos tecidos, firmeza, combate flacidez, uniformização da pele e rejecimento da aparência com o óleo. Auxilia na remoção de manchas escuras. Então, a remoção, eu diria assim, ele melhora, né, a aparência das manchas, previne novas rugas, linhas finas, atenua marcas de expressão intensas e conta com poder antioxidante e anti-inflamatório. Pensado especialmente para peles maduras e secas, ele possui formulação desenvolvida com base em estudos recentes que mostram a importância do sono para a regeneração da pele. Então, o mix de óleo, se eu não me engano, são oito óleos ou mais, é um óleo que foi pensado para a hora de dormir, porque quando a gente dorme, já falei aqui em vários vídeos, a pele é como se ela fosse se renovar, né? Então, o organismo fala, opa, vamos ver o que aconteceu aqui, vamos tentar melhorar a situação. E por isso que muitos ingredientes são indicados durante essa renovação, essa hora que a gente vai dormir e que o corpo trabalha para melhorar a pele. essa aqui é a embalagem, é muito bom esse óleo, ele é muito leve, ó. Eu adorei a pipeta, que ela tem essa pontinha, deixa eu ver, ó, que a pontinha é mais fininha e você controla as gotinhas, ó, saem umas gotinhas muito fininhas. Já começa aqui o cheiro disso, é aquele cheirinho de care, é o mesmo cheiro do mist, então que é aquele cheiro, que é aconchegante, que ele é um cheiro que, sabe, te traz um conforto, você quer relaxar? Esse aqui é o óleo, então ele é um óleo fino, mas ele é um óleo bem hidratante, tá? A minha dica é, quem não está acostumado com óleo, faz isso aqui, passa, e aí você vai depositar na sua pele. Aquela técnica que Clarins usa, né, a técnica, acho que Clarins que começou, você usa em qualquer marca, gente, porque aí você vai aplicar o óleo de uma forma sem ficar pesada, de uma forma que vai ficar, é, aplicado de uma maneira uniforme, não vai ficar um lado com muito óleo, outro lado, né, com pouco óleo, e aí você já vem aqui, ó, gente, que mão envelhece, né, envelhece mais do que o rosto, porque a gente não cuida tanto dela. E aí já passa um pouquinho, três gotinhas eu passo no rosto, à noite, e nas mãos também, porque a gente já trata por completo, e você acorda, a pele tá muito macia. Como ele é óleo, é, eu não sei, no caso desse, tá, porque cada óleo ele funciona de uma forma, de acordo com o peso molecular, ou seja, como que é, as moléculas, elas vão entrar na pele. Então, quando eu não sei exatamente que momento, eu acho que é o caso desse, porque ele tem vários óleos, a gente usa por cima, tá, então se você usa sérum, se você usa creme, tudo coisa que a pele vai absorver antes, você deixa o óleo por cima. Então, normalmente eu faço isso tudo, aí eu vou e coloco o óleo por cima. Quando eu uso a Sleep Mask, umas duas vezes por semana, né, alguma, e tem umas que eu uso mais, menos, depende, eu não passo o óleo, então eu deixo pra passar o óleo o dia que eu não passo a Sleep Mask, mas uma coisa não impede a outra, você pode passar ele, e colocar a Sleep Mask por cima. E pra terminar, a minha maquiagem de hoje, vocês gostam desse óleo básico, assim, delineado? Pois é, isso aqui, isso aqui é incrível, incrível. Isso aqui é o lápis delineador em gel da Lancome, ele chama 24 horas Drama Liquid Pencil, ou seja, que ele é um lápis líquido, porque você, ele arrasta, sabe, ele desliza muito, desliza facilmente sobre a pálpebra, proporcionando um olhar com cores intensas e duradouras. O lápis de olho 24 horas é uma fórmula única em gel, de longa duração e acabamento mate e brilhante, promovendo a intensidade de um delineador líquido, com a facilidade de um lápis. É, é exatamente isso, gente. Então ele tem secagem rápida, você aplica, né, de forma mais precisa, e ele só sai com um demaquilante bom. Não adianta você usar isso aqui, pegar um demaquilante meia boca, água micelária, esquece, isso aqui tem que ser demaquilante bifásico, o demaquilante em óleo, aquele demaquilante bom, o bifácil deles é excelente pra isso. Eu tô usando um, é que agora já tá escuro aqui, não vai dar pra ver, mas esse daqui, ó, ele chama, cadê aqui? Ele é um cinza escuro, ele chama A4 Diamond, nossa, A4 Diamond. E esse outro aqui, que ela é mais clara, ele chama Sane Sparkle, olha, e ele tem mais, eles são cinco cores no total, tem um preto, tem um marrom, tem esse aqui que é mais esverdeado, o escuro, e o Parisian Night, que é um azul lindo também, então eu vou deixar o link aqui, mas ele é sensacional, gente, sensacional. A cor quando você passa, ela fica tipo um brilho, com partículas de brilho, e não é aquele brilho que sai, porque é um que vocês, eu tô com o resto dele aqui, porque eu não consegui tirar, eu falei, eu gravei um pedacinho passando, eu vou tentar colocar aqui, mas ele deixou um resíduo aqui ainda, porque ele dura muito, então não mancha, você pode ir pra balada, tipo, passar a noite inteira, aí dançando, no calor, ele tá aqui, e aí dentro, eu passei o lápis preto da Lancome, que é aquele a prova d'água também, que não sai por nada, eu fiz essa maquiagem de manhã, agora, quase sete horas da noite, e temos aqui, maquiagem inteira, então, fica a dica aí, é sensacional esse lápis, muito, muito aprovado, assim, eu quero usar ele todo dia, só não uso, porque tem tempo eu tenho preguiça de tirar, então, é isso. Então, esses foram os produtos, os aprovados, tudo aqui é maravilhoso, tudo é ótimo, não tem um que falar assim, ah, na dúvida, o único na dúvida, vamos dizer assim, que eu diria a base, se você não tiver mão leve, porque aí, se você não tiver mão leve, aí não vai dar certo, mas assim, assista meu vídeo, de como aplicar, porque ela é muito boa, dá seu joinha aqui, lembre-se que todos os produtos estão na descrição do vídeo, beijo, até a próxima.